Quem pedala é mais bonito e olha só, vai a lugares lindos, olha que coisa linda isso aqui gente, Guararema Muito da hora Eu vou subir aqui pra dar uma geral de cima pra vocês verem, isso aqui é um painel, uma pintura Essa aqui deve ser a estação ferroviária Toda iluminada E aí, olha quanta gente, ainda tem muita gente pra chegar, o pessoal chegando Olha quanta gente Olha o Daí Olha o Farolzão, é o Farol, todo o Farol Aê, agora sim Gustavão, os parceiros aí Cadê o Will? É isso aí galera, quem pedala é mais bonito, olha isso aí Eu coloquei na semana que estava o Papai Noel lá, vamos lá, o Papai Noel Quem pedala é mais bonito Muito da hora gente, tem bike pra caramba aqui Aê Gustavo, é nóis hein Aê Gustavo, é o Farolzão, é o Farolzão Obrigado Aê Gustavo, é o Farolzão Mas conheço yang Tá, benali E aí